Boas pessoal, daqui quem fala é o Revive e hoje estamos aqui para mais uma vez começar uma nova série de Minecraft. Como vocês podem ter visto pelo título, Minecraft 1.17, é uma série de sobrevivência, não sei se polísseis no título, mas provavelmente não pus, com o novo update do Minecraft, que foi o Caves and Cliffs. Estou muito motivado e muito hypado por causa deste update, porque este update traz muito conteúdo para o jogo e eu decidi aquela coisa, já que eu já não jogo Minecraft nas versões novas há muito tempo, porque não trazemos uma série para o canal de sobrevivência. Achei muito interessante trazer agora porque o Minecraft tem muito conteúdo, tem muitas coisas novas, blocos, minérios, por exemplo, cobre agora na 1.17, provavelmente para 1.18, talvez tragam ferramentas de cobre, não sei, depois vamos ver. Mas é isso, ok, vamos lá, mas é para a aventura e vamos já aqui apanhar uns, vamos ver se partimos já aqui umas madeiras, estou a ver já aqui uma falésia aqui ao pé, vamos já apanhar aqui uma madeirinha. Ok, já tenho uma picareta básica só para vir aqui e apanhar um bocado de pedra, ver se não é nenhum monstro. Isto é meio estranho, esta atualização do Shift ele fica mais baixo. Vamos já abrir aqui um, abrir já aqui uma passagem para ali, ok, já tenho picareta. Isto mesmo. Ok, vamos ver se apanhamos já ferro. Ok, isto é a diurita, acho eu, deixa eu ver. É que as texturas também alteraram, ou seja, há muita coisa que eu não vou saber o que é que é por causa destas texturas. Ok. Ok, para aqui não tem nada. Vamos descer até lá abaixo, se houver descida, claro. Ok, maltinho, como não estava a encontrar ali nenhuma descida para uma caverna, acabei assim para baixo. E parece que temos aqui, isto é carvão, ok, com uma textura nova está bem diferente. Vou só aqui, ok, o bright já está no máximo, o smooth light. O smooth light não faz diferença, ou faz? Não, ainda fica mais escuro, por isso vou tirar o smooth light. Ainda fica mais escuro. Tem aqui o, aqui carvão, ok, é bom. Aqui, se não me engano isto é ferro. Raoren, ok, nesta versão nova o ferro não vem em bloco, vem como se fosse o extrato. Não vem tipo aquele bloco, como vinha antigamente. Isto aqui acho que o processo é normal, é só pôr isto na fornalha que isto dá... Que isto dá... Ok, vou ter que fazer assim por agora, para subir lá para cima. Ok, vamos fazer já aqui uma fornalha, para derreter o nosso primeirinho, os nossos primeiros ferros. Deixar aqui. Ok, eu acho que isto vai... Recipes. Eu acho que isto vai fazer um ferro. Já, vai fazer um ferro, ok, é normal. Não há nenhuma ciência por trás, tipo o que tínhamos que... Como é nederido, que com um ferro, precisam de 4 ferros para fazer... Fazer a scrap, e depois que a scrap é que metem na outra fornalha. Mas não, é normal, isto é de burreiro. Falando um pouco mais da... Enquanto eu vou cavando aqui para baixo. Falando um pouco mais da nova atualização, adicionou algumas criaturas novas, por exemplo, adicionou cabra, adicionou uns predadores naturais, muito porreiros no mar, que atacam tudo. Ou seja, lulas, golfinhos, seaguardians, ataca tudo basicamente. E isso, demos já umas ideias muito porreiros para fazer farms de peixe, fazer farms de lulas. E em falar em lulas, também saíram umas lulas novas, que são umas lulas que brilham. E que a tinta delas, vocês podem colocar numa... Podem colocar numa... Podem colocar numa... Numa tabuleta, numa sign, numa sign, e aquilo dá... Faz com que a tinta brilhe. Ok, parece que aqui eu terei uma caverna. Ainda por cima... Ok, isto não foi muito seguro. Ah, isto já sei o que é que é. Isto aqui acho que é... Tem minério, só que isto aí acho que tem que se partir com uma tesoura. Ok. Tem que ter cuidado. Olha, cobra, cobra, nice. Apesar do cobra ainda não ter muita, muita utilidade nestas versões. Yeah. Apesar do cobra ainda não ter muitas utilidades nesta versão. Já é por reira apanhar a cobra, porque se adicionarem ferramentas e coisas do género, nas próximas atualizações, já vamos ter bastante. Olha, e atrás do cobra estava ferro, nice. Eu vou melhorar tudo o que eu via, todos os minérios e assim. Olha, olha, e aí... Tchau. 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 Ok, maltinha. Ok, acabei de fazer a picareta de ferro, vamos aqui apanhar estas coisinhas aqui, vou deixar aqui a crafting table, porque preciso de madeira, ou seja, vou fazer um machado, será que faço um machado de ferro? Já, vou fazer um machado já de ferro, tenho 3 ferrinhos e ainda tenho aqui mais para cozinhar. Ok, vou deixar aqui uma tocha, vou deixar aqui umas tochinhas só para não se panarem mobs muito perto, vou já levar aqui, apanhar uma madeira, porque preciso bastante madeira. Lá em baixo já fiz assim um sitiozinho para nós fazer uma base para mina, não é uma base para, sim, é uma base para mina, porque é só para deixar lá umas coisinhas, não vou ficar lá, mas é só mesmo para apanhar uns minérios. Então eu vou lá abaixo e vou lá mostrar-vos. Ok, maltinha, aqui em baixo, aqui em baixo, tenho aqui, pus aqui duas fornalhas, uma crafting table, vou aqui fazer um baú, baú duplo. Vou fazer aqui um baú duplo para guardar cenas básicas e isto, madeira, cobre, cobre, posso deixar, porque o cobre ainda não vou gastar recursos a queimar o cobre. Esta fornalha pode ficar, não é, precisa ficar aqui dentro, vou usar esta picareta. Ok, para não gastar já o ferro que temos todo, vamos poupar um bocado de recursos e fazer picaretas de pedra, só para minerar mais ferro. Esta picareta de madeira, vou deixar aqui dentro de uma lua. Ali para aquele lado, eu encontrei uma caverna. Aqui para este lado, olha, já estou a vi betes. Exato, exato, já tem ali um creeper. Espera, aquilo é... Ux... Uma espada de... Uh, consegui, consegui, matei. É impressão minha ou isto é uma esmeralda? Uma esmeralda, já achei uma esmeralda. Não estamos em Extreme Hills, não. Espera, onde é que eu vejo... O bioma, Wooden Hills. What? Será que agora... Será que... Isto deve ser o meu problema de jogar só Minecraft versão 1.8. É que na versão 1.8, vocês só conseguiam achar... Esmeraldas. Só conseguiam achar as esmeraldas nos biomas de Extreme Hills ou Extreme Hills mais. E aqui estamos, tipo, num bioma normal de madeira. Uma floresta. E achá... E achámos diamante... Diamante... Esmeraldas. Mas viram que a esmeralda estava com uma textura diferente. Eles agora deram... Alteraram a textura de... Acho que foi de todos os mineiros. Sim, foi de todos. O Lápis Lázaro também está diferente. Portanto... Alguns não mudaram assim tanto visualmente porque já eram muito parecidos com o que estavam atualmente. Mas, por exemplo, diamante está muito diferente. O cobre... O cobre parece uma textura de ferro com... Com sei lá... Com outras cores, basicamente. Mas apanhar bastante ferro porque encontrei aqui uma caverna bastante grande. Olha aqui mais uma esmeralda. A esmeralda está com uma textura bem diferente. Vou meter aqui uma taxa para vocês verem. Ok, assim no vídeo já fica um bocadinho melhor. Está com uma textura diferente, que é porreiro. Eu vou já apanhar as esmeraldas. Acho que não dá para fazer nada com as esmeraldas. Será que dá para fazer ferramenta esmeralda? Duvido, não é? Eles ainda não avançaram tanto. Isto tem conteúdo, mas ainda não dá para fazer ferramentas tudo mais alguma coisa. O que é que eu acabei de encontrar? Que pedra é esta? Que pedra é esta? What? Eu estou-me a perder aqui para baixo, mas não faz mal. Ok, maltinha acabamos de encontrar... Acabamos de encontrar já. Tem que ter cuidado com aquele creeper que está ali atrás. Acabamos de encontrar aquelas formações ruchosas do novo update, que são estelagumites e estelagumites. Estelagumites e estelagumites, é isso. Estelagumite é em cima e estelagumite é em baixo. Ou é o contrário, já não sei. Se eu me tiver enganado, eu meto nos comentários. Provavelmente posso me ter enganado. Mas que pedra é esta? Cobble Deep Slate. Não faço menino o que é que seja isto. Não sei se serve para alguma coisa. Eu acho que é uma pedra de coração. Mas isso é porra, porque... Só havia tipo pedras de coração encontradas nas cavernas só. O diorito e o... E o granito. Mas ok, esta caverna tem bastante... Bastante minérios. O que é muito positivo. Porque eu vou precisar de muitos minérios nesta série. Ah, e... Não pensem que tipo... Ah ok, esta versão tem muitos bugs. Eu não vou andar aí abusado dos bugs. E multiplicar itens. E essas coisas. Não vou. Simplesmente vou jogar... Vanilla. Não vou tentar abusar de bugs só para ter mais itens. Multiplicar, etc. Eu acho que isso tira um pouco a piada do jogo. Mas... Vou melhorar aqui mais um bocado e já volto. E a maltinha aqui é eminorar o carvão. O carvão que estava aqui mesmo ao lado da saída. Estava lá uma esmeralda no meio. Isto compensa eminorar todos os mineiros. Mesmo o carvão. Mas eu agora vou pesar de muito carvão no início. Depois eu vou... Depois lá mais para a frente faço uma farm automática de carvão. Para ter carvão infinito. Ou de madeira. Por exemplo, posso fazer uma farm de madeira e depois fazer charcoal. Com muitas, muitas fornalhas já. Mas por agora vou ter que apanhar o carvão todo que eu vou encontrar. Por isso, já. Vou minar mais um bocado, maltinha. Ok, maltinha. Temos aqui a nossa primeira aranha para matar. Ok. Dê um just string. E spader eye. Provavelmente eu vou ter... A primeira das primeiras farms que eu vou fazer é uma farm de... De mobs. De mobs. Não estou nada habituado na nesta versão. Tipo, não poder clicar muito rápido. Tenho que clicar devagar. Ok. Está aqui. Matá-la. Matá-la. Faz um som diferente quando partem minérios daquela... Daquele... Ok. Está aqui um zombi. Eu não estou numa posição muito... Ai ai. Vai, vai, vai. Mata, mata. Ufa, matei. Ok. Ok. Eu estou num sítio um bocado perigoso. Vou meter aqui mais uma tocha. Subir aqui para cima. E eu já... O meu boneco... Já está cheio de fome. De facto, está aqui um escolete. Ok. Consegui matá-lo. Ok. Estamos safe. GG. Estou morto, estou morto, estou morto, estou morto. Estou morto. Ufa, ufa, ufa. Não estou morto, não estou morto. Ainda não estou morto. Morri. Nossa primeira morte, maldinha. Nossa primeira morte. Olha, já está a dia. Onde é que eu spawnei? Spawnei perto de casa. Spawnei perto de lá de baixo. Tenho que ter cuidado. Tenho que fazer uma armadura para irmos lá para baixo. Uma armadura. E tenho que fazer já uma farmzinha de comida. Mas para isso preciso deixar redstone. Ok. Vamos ter que mirar mais um bocadinho. Tentar achar redstone e volto já. E vou saber... Nós estamos numa ramada muito alta ainda. Por isso já. Vou tentar achar redstone, maldinha. Quando achar redstone. Achei aqui este lava. Provavelmente vamos aqui cavar à volta. E provavelmente vamos ter aqui... Vamos ter aqui redstone. Com a certeza. Com a certeza não é com a certeza. Porque... No 1.8 funcionava assim. Mas eu não sei como é que isto estava a funcionar no 1.17. Mas normalmente ao pé da lava. Tipo à volta dos lagos de lava. Dos lagos de lava. Não é dos lagos de lagos. Mas aqui à volta costumo ter sempre redstone. Assim nos canos. Ok. Tem mais lago para ali. Deixa eu ver se eu viste... Há alguma coisa para ali. Não. Ainda não viste nada para ali. Vamos cavar assim à volta. Exatamente. Estão a ver aquele pontinho ali vermelho? É exatamente. Aquele lá é o pontinho da felicidade. Ok. Isto soa um bocado mal. Mas já. Ahn... Temos aqui redstone. Eu disse-vos. Isto nunca altera. Nunca. Vocês encontram... Ahn? Espera aí. Isto era... Não, não. Vocês encontram lava. Procurem nas bordas e assim. E vocês encontram... Encontram de certeza redstone. E redstone é muito importante para fazermos as nossas primeiras farms. E com sorte... Digo-vos aqui maldinho. Com sorte. Com muita sorte. Eu acho aqui uns diamantes. Mas preciso ter muita sorte. Se eu cavar aqui à volta provavelmente... Deve ter aqui diamantes. Provavelmente. Certinho. 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 Mas aqui tem mais redstone. Que é muito bom. Olha. Ok. Estou a ver que... Esta pedra... Isto parece um vaso alto. Não sei. Não sei. Mas esta pedra pode ter provavelmente qualquer minério. Tipo. É como se fosse... O minério é um... Dá minério na mesa. Olha. Lápis lazuli. Nice. Lápis lazuli é importantíssimo. Também para encantarmos coisas. Ok. Mais um... Um... Mais um lag... Ah... Ah... Maltinha. Alguém está a ver aquilo que eu estou a ver ali. Ah... Ah... Já temos um diamante. Mas espera. Muita calma agora. Porquê? Porque eu não o vou minerar. Eu vou esperar ter fortuna. Mas eu vou ter que minerar. Porque para ter uma enchantment table eu preciso minerar o diamante. O que é que eu preciso? Preciso de... Ai... Será que dá para... Showing all... É que eu... Dá para pesquisar. Enchant... Vou pôr table. Vou pôr table. Bom... Eu queria pesquisar... Eu acho que... Enchantment table é dois diamantes, obsidian e nenhum livro. Acho que ainda é assim como... Num ponto 8 pelo menos era. Ah... Ou seja, vou precisar de dois diamantes para fazer uma enchantment table. Portanto, eu vou minerar aqueles diamantes. Um... Uh... E dois diamantes. Três diamantes. Quatro diam... Uhum... Ok... 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 Picareta. Só sobrou de ferro. Ok, vamos partir estes dois Diamantes Ai Tantos diamantes O que é isto? O que é isto? Não é normal, meu Tem um, dois, três, quatro Deixa eu ver se tem algum por cima Não, são quatro diamantes Ou seja, estavam aqui seis diamantes todos juntos Isso é boa, não é normal, acho Mas ok, temos Já temos todos os minérios do jogo Redstone, Lapis Lazuli Carvão Redstone está aqui Diamantes, ferros, esmeraldas E ouro, pronto É assim o vídeo vai acabar por aqui Já temos os minérios todos Espero que tenham gostado do vídeo Já temos os minérios todos do jogo Vou acabar por aqui porque já não vale a pena gravar Para o primeiro episódio foi uma coisa Foi uma coisa muito boa E muito importante Para no próximo episódio já fazermos farms E coisas do género E é isso Provavelmente só nos falta slime Para termos pistons Mas de resto Eu agora A única coisa que vou fazer em off É meter as coisas a derreter E voltar lá para cima Mirar um bocado mais de carvão Mas de minérios importantes E assim não vou minerar mais Portanto Espero que tenham gostado E fui! E aí E aí